Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo vai ser curto né, mas eu quero passar algumas informações aqui do Santos para vocês. Para começar, o Santos está interessado no Rodriguinho, trabalhou com o Fábio Carilli no Corinthians, foi campeão lá, ganhou dois brasileiros pelo Corinthians, ganhou o brasileiro em 2015 e em 2017 pelo Corinthians. Em 2017 ele foi o melhor jogador da temporada, foi o melhor jogador do ano. Faz gol, dá passe para gol, tem visão de jogo, é um excelente jogador, é um jogador acima da média. Era o principal destaque do Bahia, ele junto com o Gilberto. Mesmo nessa campanha ruim do Bahia, ele estava jogando bem também, era um dos destaques do time. Vai ajudar muito se vier. O cara, ele pediu a contratação dele e tomara que a diretoria consiga fazer essa contratação. Tomara que o Edu Dracena junto com a diretoria consiga contratar o Rodriguinho, porque o Rodriguinho é um excelente jogador. vai resolver o nosso problema no meio de campo, pode ter certeza, pode ter certeza. Se ele vier, vai resolver o nosso problema no meio de campo. O Aleph Manga quer vir, ele quer vir para o Santos, ele pediu para o empresário dele, ele deu uma entrevista para o Diário do Peixe. Para um desses sites aí do Santos, acho que foi o Diário do Peixe, que ele falou, que pediu para o empresário dele aceitar a proposta do Santos, porque o Santos está interessado nele. Como eu já falei aqui em outro vídeo, o Santos está interessado no Aleph Manga e ele pediu para o empresário dele aceitar a proposta que o Santos fizer. Ou seja, ele quer jogar aqui, ele quer jogar no Santos. Segundo o Lucas Monsete, o Bruno Oliveira, aquele meia do Vitória, está acertado, né? O meio campista do Vitória está acertado com a gente para a temporada que vem, assim como o Eduardo Bauerman. E se vier o Manga, se vier o Rodriguinho, aí o time já começa a melhorar, porque são bons jogadores. O Rodriguinho é bom jogador e o Manga é bom jogador. Mas a diretoria, gente, a diretoria tem que ter ambição para a temporada que vem. Tem que ser mais ambiciosa, tem a obrigação de ser mais ambiciosa. Apresentaram o balanço do ano passado, fizeram uma reunião do conselho que foi aberta para o sócio. O presidente foi lá com muita transparência, explicou para cada conselheiro o que foi pago, quanto que o Santos deve, quais são as dívidas do Santos. Por exemplo, pagou 20 milhões, quer dizer, pagou 120 milhões, pagou 120 milhões em dívidas essa temporada. Ou seja, a diretoria está fazendo um trabalho muito transparente na parte administrativa. Então está excelente o trabalho na parte administrativa. Mas é o que eu sempre falo, né, gente? É o que eu sempre falo. Precisa fazer um bom trabalho também na parte esportiva. Mas eu acho que temporada que vem tem tudo para ser melhor, tem tudo para o time melhorar. Espero que o time melhore. Mas então, pagou 120 milhões em dívidas esse ano. A dívida está em 450 milhões, diminuiu bastante, mas é uma dívida alta. 450 milhões, estava em 500 e poucos milhões a nossa dívida. Aí o presidente pagou todas essas dívidas aí e agora está em 450 milhões a nossa dívida. A gente pagou 12 milhões de multa de treinador. A gente ainda está pagando o Levir, CUP, a gente está pagando o Oswaldo de Oliveira, a gente está pagando o Jesualdo Ferreira, a gente está pagando o Dorival Júnior e a gente está pagando o São Paoli. Ao todo, com todos esses treinadores, com esses sete treinadores que a gente está pagando, deu 12 milhões. A gente conseguiu pagar 12 milhões para treinadores antigos. Ou seja, a diretoria está conseguindo resolver essas dívidas com antigos treinadores do Santos. A gente está pagando o Enderson Moreira ainda, gente. A gente está pagando o Oswaldo de Oliveira. Então, a nossa situação não está fácil. Não está fácil. Mas, graças a Deus, a diretoria está conseguindo pagar, está conseguindo honrar com cada acordo que foi feito. Agora fizeram um acordo com o Brian Ruiz. 6 milhões de reais vai ter que pagar para esse cara. Estão pagando o Leandro Dolizete. Ainda, já terminaram de pagar o Soteldo, o Klebre Reis, o Felipe Aguilar. Fizeram um acordo com o Cueva. Com o time do Cueva. Conseguiram fazer um acordo. Então, as finanças estão caminhando bem. As finanças do Santos estão caminhando bem. É só na questão do futebol que tem que melhorar. Chegando essas contratações aí que eu falei, que eu dei essas informações aqui para vocês. Chegando esses caras para o nosso time, vai acrescentar demais para o nosso time. Porque esses caras são bons jogadores. Tanto o Aleph Manga quanto o Rodriguinho são bons jogadores. E a gente precisa de reforços. A gente precisa de dois laterais. Um direito e um esquerdo. A gente precisa de um primeiro volante. E a gente precisa de, no mínimo, dois meias. Dois caras para jogar no meio de campo. A gente precisa desses reforços aí. Tentaram. Quer dizer, o Alisson do Grêmio foi oferecido para o Santos, mas o negócio não saiu. Muito caro, né? Não está dentro do orçamento do Santos. E aí o negócio não saiu com o Alisson do Grêmio. O negócio não aconteceu. E uma última informação. Marcos Leonardo. Está uma novela para renovar, mas o Dracena já falou. Que é a última chance de renovar. Se não aceitarem o contrato que o Santos... A proposta que o Santos está fazendo. Se ele não aceitar, se os empresários dele não aceitarem a proposta. Ele vai se afastar do elenco. E está certo. Se não conseguirem renovar com ele, afasta do elenco. Afasta do elenco. Está certo. Sobre o Marcos Leonardo é isso. Sobre o Raniel. Deve estar indo embora. Graças a Deus, deve estar indo para o CSA. Lá de Alagoas. O CSA. Um time da Série B. Graças a Deus que ele está indo embora. Muito ruim. Um jogador muito fraco. E também o Bruno Marques. Está procurando o clube. Para ele jogar. Para ver se ele consegue jogar. Pode ir também. Pode ir embora. Porque é muito ruim também. O Rodrigão e o Daniel Guedes não devem ficar. Estão voltando de empréstimo. De empréstimo. Mas não devem ficar. No Santos. Devem ser reemprestados. Rodrigão e Daniel Guedes. E também o Felipe Cardoso foi reemprestado. Foi emprestado de novo. Para o time do Japão que ele estava lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque também é outro ruim. É outro cara fraco. Que não vai ajudar em nada o nosso time. Tá bom? Vamos esperar. Nesses próximos dias aí. Para ver se tem mais informações. Aí do Santos. Se tiver mais informações. Eu trago aqui para vocês. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. E ative as notificações. E deixa seu like no vídeo. Tá bom? Um abraço. Tchau.